E agora nós estamos no interior do veículo, a parte para abrir as portas, travamento, abertura das janelas, para os 4 ocupantes, não é one touch, tem que fazer tudo manualmente, tecido e a parte é plástico duro, não é soft touch, então aqui, diferentemente do Brasil, é plástico duro, já que é carro popular aqui nos Estados Unidos, aqui a parte de tecido que pelo menos é agradável, plástico duro, aqui para você guardar porta-objetos, guarda-copo ou garrafa, a parte do caixa de som, e esse Corolla é fabricado no Canadá, é Corolla Canadense, e vocês podem ver a parte dos pneus, é 195, aro-15, pressão 30 psi, e aquela estepe é aro-16 e 60 psi, e aqui é para você abrir a frenteira, eu vou mostrar a parte do motor gente, o motor é 1.8, 4 cilindros, a gasolina vem com 132 cavalos a 6.000 RPM, torque aqui, né, 128 libras por fit, né, por pé, ou 16, 17,7 quilograma força, a 4.400 RPM, 16 válvulas, e comando variável, ok, e 4 marchas, front wheel drive ou na dianteira, o consumo, ó, ele tem em milhas, em quilômetros, combinado das 12,3 quilômetros por litro, metro, a distância e capacidade é de 50 litros, então eu posso falar que, para mim, ele tá fazendo em torno de 29, 28,5 milhas, né, que em quilômetros combinado, circuito, circuito misto, que é, estrada e, 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 cidade, dá em torno de 12, 12 quilômetros por litro, gente, então eu posso falar que esse carro é bem econômico, né, então, realmente, tô gostando bastante, é, é bem econômico mesmo, e aqui, por que que eu tô falando de circuito misto, por quê? Onde eu tô, não é uma metrópole, então, não tem aquele muito anda e para, não tem aquele congestionamento que nem tem no São Paulo ou no Rio de Janeiro, entendeu? É aquele congestionamento, assim, comum, assim, você, você anda mais estrada do que, do que fica no, no anda e para, entendeu? Então, eu considero um circuito misto, então, tá dando mais ou menos 12 quilômetros por litro, então, tá bem econômico, fora que, aqui, nos Estados Unidos, aqui, eles têm baixa concentração de álcool, né, de etanol na gasolina, então, por causa disso, que o rendimento, assim, do carro, assim, é bem melhor, né, Então, isso, eu acho, assim, bem, bem positivo, aqui, ele usa o óleo 0w20, né, que é aquele sintético, Mas, em contrapartida, esse 0w20, para você, para você trocar aqui, gente, você vai gastar, se você for num lugar onde faz a troca de óleo, Você vai gastar de 80 a 100 dólares, que, assim, eu acho caro pra caramba, né, mas, ó, lógico, que se você for num Walmart da vida e comprar o óleo, Você fazendo, você vai gastar em torno de uns 40, 45 dólares, para você fazer a troca você mesmo, né, Mas, depois, você tem que levar o óleo para fazer descarte, então, também, tem outro stress, né, Aí, eu tô mostrando, assim, os detalhes, né, na parte do interior do cofre, E, outro detalhe, que, ele não vem com a manta acústica, é, Então, não vem com a manta acústica, Então, essa é a parte do motor, Então, tem alguns pontos aí, que, tá parecendo, assim, corrosão, né, Então, é um carro, assim, de quase, mais de 12 anos, então, não tem como, assim, Não, não ter essa corrosão, né, Isso porque aqui, tipo, eles usam bastante sal, durante períodos, assim, quando tem neve, Então, um pouco de sal acaba respingando, né, na parte do cofre, Isso também acaba, meio que, oxidando aí, algumas partes do motor, E, agora, eu vou fazer um panorama geral, né, na parte do painel, Aqui, o painel, assim, é um pouco, diferente, né, comparado ao brasileiro, Ele não vem com os controles no, no, no volante, né, E eu vou tá colocando aí, ao lado, o painel do Corolla brasileiro, Então, é bem diferente, entendeu? Então, o ar-condicionado é manual, né, Não tem o, o painel OpticTron, Então, posso falar que, apesar desse, dessa versão ser intermediário, Eu vejo que, a partir do painel, assim, na parte do ar-condicionado, E do, 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 do painel onde tem o velocímetro, essas coisas, Ele mais parece com a versão XLI, Que, que teve, acho que no ano de 2009, no Brasil, né, Então, ele parece um pouco a versão XLI, que, que teve no Brasil, entendeu? Tô falando aí, em relação ao, ao interior, tá? Então, ele não vem, né, com os controles no, no volante, Esse detalhe prateado, ele ficou bonito, né, Isso, eles colocaram a partir da, da, do ano de 2011, Mas, antes disso, era tudo, assim, preto, que eu achava feio pra caramba, né, Mas, pelo menos, com esses detalhes prateados, meio que, melhorou um pouco. Eu vi algumas outras pessoas instalando o controle, por, por, por conta própria, Mas, eu vi que, assim, a parte de fiação é tão detalhado, né, Que eu falei, ah, deixa quieto, vai, vai assim mesmo. E a partir do, do câmbio, Porta-copos, e, portar, E apoio de braços, ok? E aqui, demonstrar, né, que, essa versão vem com, Ajuste de, profundidade, E de inclinação, mas, inclinação, assim, é bem pouco, Né, então, ele vem com, esses dois, Itens. É, você, ajusta aí, embaixo, é só você puxar a alavanca, ok? E aqui, voltando, A partir do logo, pelo menos, ele, um, um, tagaço, né, Geralmente, fica com cor de osso, Mas, isso aqui, pelo menos, ainda tá, Tá, bem conservado. Então, é essa parte aqui, que, tem esse detalhe prateado. Então, pelo menos, deixou menos feio. Eu acho que, antes, assim, Era, preto. E aqui, o volante, assim, é, bem, bem gostoso, né, Pelo tempo, assim, até que ele, tá, tá, bem novo, né. E aqui, é pra você, ligar ou desligar, o controle de estabilidade, O controle de, dos espelhos, esquerdo, direito. Então, é por aqui. Embaixo, pra você, abrir o capô, né, A parte onde tem o motor. E a parte do OBD. Pra você, né, plugar, né, o, o, O computador, né, e fazer o scanner. E aqui, um port, mini porta, Objetos. Talvez, pra guardar carteira, né, Ou, Algo do gênero. A parte do, Ar-condicionado, ou saída de ar. O painel, é, Aí, vocês podem ver, O, do, do farol. E aqui, nós temos o controle, Cruise Control, ou, piloto automático. Você aperta esse botão, né, Pra você, ativar. Pra você, setar. É, você, coloca pra baixo. E pra cima, você, Coloca a velocidade, pra se, Se você, se você quer aumentar ou diminuir a velocidade, né. Aí, se você puxa pra cima, você também, Acaba cancelando, O, piloto automático. E é o acelerador. O freio. Já que é, Carro automático. Não tem, Embreagem. E aqui, é o painel, De, De instrumentos. Não é, Aquele, Optitron. A cor é, Ambar. Se bem que, Em parte de painel, Posso falar que o Honda, É, É, É bem melhor, né. Não tem jeito, gente. Eu sou, Eu sou rondeiro. Aí, eu coloquei um, Esse suporte de, De celular, né, Pra, Rodar com o GPS. Qualquer coisa, Eu coloco o link, Na descrição, Pra quem tiver interesse, né. Aí, o, Pisca alerta. O rádio original. Tem gente que coloca, Central multimídia, Mas, Eu gosto de, Manter a originalidade, Do veículo. Então, Eu vou manter. Aqui, é pra você ajustar, A, Escanear, né, O, O rádio, Salvar as estações, AM, FM, E auxiliar, Ou, O CD. Mas, Hoje em dia, Ninguém usa CD. Fora que, Até meu notebook, Também não, Não vem mais com, O gravador de CD. Então, Não tem como, Você mais ouvir CD, Hoje em dia. E aqui, A parte do, Ajuste do, Ar-condicionado, né. Desembaçador. Desembaçador. Inclusive, Ele vem com o, Desembaçador dos, Dos espelhos. Aqui, O controle de, Velocidade, né, Do, Do ar. E aqui tem, Do ar, Do ar-condicionado, E também, Tem aquecimento. Aqui, Você precisa muito, Principalmente no frio, No inverno, Você usa, Bastante esse, Aquecedor. Então, Aqui é, Mandatório você ter, Aquecimento. E a parte do, Auxiliar, Acabou auxiliar, Para você, Poder, Escutar o seu, Spotify. E aqui, É para você, Fazer o aquecimento do banco, Mas nessa versão, Ele não vem, Ok. Que é, Tá, Tampado de, De preto. Aí vem o, Reloginho. Aqui, Vocês podem ver, A partir do, Auxiliar. Então, Você conecta no celular, E consegue escutar, Spotify. E o áudio, Do GPS. Então, É assim, É bem útil. Aqui, Outro porta objetos, Com, Tomada 12 volts. Outro porta objetos, O câmbio, P, É de parking, Para você, Estacionar, R, De ré, N, De neutro, D, É drive, E tem, 3, É terceira marcha, 2, É segunda marcha, E L, É low, Que é, É meio que, Como se fosse, Primeira marcha, Entendeu? E o freio de mão, Aqui, Manual. Eu, Eu gosto desse freio de mão, Engraçado que, Americanos, Eles não usam freio de mão, Eu acho muito estranho. Eles colocam somente no P, E não puxa freio de mão. Então, Eu acho isso também, Muito estranho, Né? E aqui, Para você ajustar, O, Porta, Porta copos, Então, Se você tiver um copo maior, Então, É se você puxar, Fazer o ajuste. Então, Mais uma curiosidade, Que eu achei estranho, É que, Aqui, Os americanos, Eles não puxam freio de mão. Então, Eu achei, Eu acho isso muito estranho. Ele só fala com no P, No parque, Entendeu? E aqui, Mais um, Porta, Porta luvas, Né? Então, Eu gostei, Né? De, Dessa opção. Plástico duro, Porta luvas, O, Na, No parque, No painel frontal, Também, Tudo plástico, Plástico duro, Não tem soft touch, Infelizmente, Aqui, Corolla, Que nem eu falei, Eu falei para vocês, documentos na versão xrs essa parte tem tem um outro porta-objetos mas nessa versão básica não tem então aqui ficou faltando e aqui onde tem o apoio de braço aqui onde você pode também guardar os os objetos mas eu dei eu deixo os cabos pra carregador carregamento então já tô pensando em fazer alguns upgrades né de talvez trocar os leds e trocar aqueles os faróis do interior tô pensando em colocar tudo pra led eu tô pensando talvez trocar o farol também por o led também o farol dianteiro por led é uma outra coisa que também talvez estou pensando e o bom é que mesmo na versão intermediária aqui aqui já vem com airbag frontal e de cortina coisa que no brasil não tem no brasil acho que no ano de 2011 só vinha com airbag frontal e outra coisa também que essa versão americana ele já vem com o controle de estabilidade e se eu não me engano o controle de estabilidade não tinha na versão 2011 né do corolla ok então é um carro assim tudo bem que o interior tem algumas partes assim que parece versão básica mas em termos de segurança é bem bem completo vem com airbag vem com quase tudo é que ele tem essa entrada que teoricamente seria microfone mas nessa versão não tem é pra quem na versão que vem com o bluetooth mas nessa versão básica ele não vem com o bluetooth ok então serve pra nada a partir dos espelhos o parasol né você pode colocar para lateral quando tiver sol na sua lateral e agora do outro lado também com os espelhos mas não veio com luz né pelo menos tinha que ter uma luzinha né mas não veio e outra alça pqp gente é chupa essa manga virtus então um abraço né pro Lucas torres do do canal é carro-chefe e com alça pqp e aqui a parte do ajuste dos bancos então é só você levantar abaixar né e para você colocar o banco para frente para trás aqui para você levantar ou baixar e aqui para inclinar a parte da das costas entendeu inclinação então esse para levantar ou baixar o banco e esse para colocar o banco para frente ou para trás então são ajustes manuais então são ajustes manuais eu gosto de ajuste manual porque é elétrico tem tudo para quebrar né então eu prefiro ajuste manual esses tapetes eu comprei assim paralelo né mas o original do corolla tem assim você consegue encaixar aqui tanto é que foi coisa para recalque no nos estados unidos né mas o original tapete original da toyota tinha que pagar mais de 100 dólares eu falei que ia saber eu vou comprar isso aqui de borracha mesmo que me custou acho que uns 30 dólares então vai ser aí de borracha esse de borracha é bom porque durante o tempo da neve para não derreter né e não molhar o seu interior e se de borracha é é muito bom e agora a parte também do dos bancos posso falar que assim o banco assim é bem confortável então é bem gostoso de 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 sentar e eu gostei bastante dos bancos e eu gosto assim de de tecido do que de couro então é bem gostoso os bancos e eu prefiro de tecido eu não gosto de couro e eu gostei do estofado e aqui eu vou mostrar a parte do onde e para abrir o tanque e para também abrir o porta-malas né e aqui e ele aberto ele não é fechado com chave que nem no no brasil então é você tem o local para você guardar né ou a tampa e aqui nem não é frentista tá aqui no estado de Maryland é você mesmo que abastece o carro então é uma outra curiosidade e agora vamos para a parte traseira os bancos da frente eles foram ajustados para mim eu tenho um metro e oitenta e cinco de altura e aqui tem a parte para o plástico duro plástico duro detalhes em tecido essa parte prateado plástico duro detalhes em tecido porta-garrafa e porta-objetos então os bancos traseiros também é bem confortável e a partir dos cintos para os três ocupantes e aqui não vem com apoio de braço mesmo sendo versão intermediária mas não vem com apoio de braços e aqui encosto de cabeça para três ocupantes e airbag aqui também na traseira então isso assim é bem legal o carro é bem seguro e a parte do teto que também é bem a meio que um carpete assim né não é um tecido porque tecido assim tem risco de ele se soltar e vira meio que tenda árabe né que é um dos problemas que tem no antigo acorde e tem alça PICP gente e aqui a parte de luzes então estou pensando em trocar por LED então isso é uma das coisas que está na minha lista então já já eu vou estou pensando em trocar todos os LEDs em LED o porta copos aqui traseiro bem que podia ter uma tomada 12 volts aqui na traseira né mas uma saída de ar condicionado mas fazer o que né para 2011 acho que está bom né para um carro de 12 anos atrás e aqui assim a a o túnel é baixo ó vocês podem ver assim é bem baixo é quase plano entendeu então é coisa assim que você vê assim em carros japoneses então acho isso assim bem bem legal bem positivo e aqui também coloquei esse tapete mas ele não serviu 100% né mas vai assim mesmo e aqui tem porta revistas né no banco do passageiro mas atrás do banco do motorista ele não vem tá e a parte de trás também ele não vem com aquele parte plástica e aqui a parte de baixo que vocês podem ver como é que é e aqui vocês podem ver o banco da frente ele foi ajustado para mim alguém com um metro e oitenta e cinco sentando aqui na parte da traseira realmente não tem jeito ele tá encostando no banco da frente né mas é lógico que também não é comum muitas pessoas terem acima né de um metro e oitenta né não é comum assim ó a parte assim de baixo assim tá bem tá bem confortável ó e o teto eu tô encostando no teto eu baixei assim um pouco mas tô encostando ó tô encostando então se eu for assim pra viajar isso não vai dar muito certo pra alguém assim com um metro e oitenta e oitenta e cinco de altura e aí o que tem que fazer aí tem que colocar o bumbum um pouco mais pra frente então fica esse esse vão aqui aí sobra pelo menos uns dois três dedos entendeu aí que 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 acontece as minhas pernas que já estavam encostando aí tem que tipo espalhar abrir a deixar elas abertas e deixar um pouco nas laterais entendeu então essa é a desvantagem né apesar de ser um sedã para alguém assim com mais de um metro e oitenta e cinco sem estar na traseira não não é assim tão não é assim tão confortável entendeu então esse acho que talvez não é desvantagem mas né é desvantagem né fazer o quê e vamos mostrar agora o parte do painel eu vou tá ligando aqui o carro aqui os controles e aqui os controles e pressionar o botão no freio e aí tem que sair um painel simples então já liguei o carro eu vou mostrar assim o o computador de bordo então esse aqui é a média distância né autonomia né então média então tem um tem a temperatura então tem várias várias configurações eu deixo mais como a média e do outro lado tem assim ó eu coloco no ré ele aparece no painel neutro drive terceira segunda segunda e ele que é a primeira marcha né então aparece aí no painel no indicativo e aqui eu vou estar mostrando pra vocês o L segunda terceira o drive que ele coloca que seria o câmbio automático né ele tem quatro marchas aí você coloca aí você coloca terceira segunda primeira segunda terceira drive neutro neutro aqui a ré e o parking e a partir do freio de mão né que eu já mostrei anteriormente e americanos geralmente ele não usam o freio de mão que eu achei assim bem bem estranho e a partir do reloginho o reloginho assim é clássico né nos modelos Toyota e aí na parte da direita vocês podem ver que tem um negócio preto né eu tô pensando em colocar o carregador USB em breve então talvez eu poste assim no próximo vídeo e o rádio ligado né auxiliar então se você conectar no celular então você consegue escutar o áudio do celular o volume o CD FM rádio FM AM aí tem FM2 para você colocar auxiliar ou CD mas não estou usando CD e aqui para você fazer o ajustes do controle de som o balanço né ajuste para frente para a esquerda direita frente traseiro BES então tem os controles de áudio e eu vou mostrar do outro controle aqui que a quilometragem total trip A trip B e a milhagem dele está 130 mil gente então é um carro assim bem bem rodado ok e eu vou vou estar mostrando o painel como é que ele fica de noite então aqui nós estamos de noite com o carro ligado então a cor é âmbar não é aquele fundo branco né que na versão brasileira é aquele optitron né então aqui como é um carro carro básico ele não veio né com esse painel optitron vem nessa cor âmbar então fazer o que né mas já tô já tô me acostumando gente realmente eu gosto de Toyota porque Toyota assim carro japonês é tanque de guerra né os carros assim da Toyota são bem duráveis e aqui você pode ver aquele verdinho que surgiu é aquele controle de cruzeiro ou piloto automático e aqui como é que fica a parte do rádio né então fica tudo cor laranja não âmbar né vocês podem ver como é que fica a parte do controle de do ar o relógio básico e aqui como é que fica a parte do das marchas ooooh 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 Esqueci de comentar que aqui, se você liga o carro, ele liga automaticamente esses faróis, que eles chamam de DRL, que é o Daylight Running Light, entendeu? Então, todo carro quando você liga, ele liga esse DRL, então para vocês ficarem cientes, ok?